No vídeo de hoje nós vamos ver como que você vai colocar no seu canal do YouTube, utilizando apenas o celular, uma capa nova para o seu canal. Aquele famoso banner do YouTube, igual eu estou apontando pra você agora nesse vídeo. Você vai ver que é um procedimento muito simples e muito rápido de ser feito e que não tem segredo, qualquer um pode fazer. Porém, se você caiu aqui de paraquedas e você não me conhece, meu nome é Caio Barbosa, estou aqui exclusivamente para poder ajudar você que é criador de conteúdo aqui para o YouTube a descomplicar e desmistificar tudo o que falam sobre como é crescer no YouTube, beleza? Aqui eu trago dicas, ferramentas e estratégias para que você de fato pare de sonhar com sucesso e tenha sucesso utilizando o seu canal no YouTube, beleza? Vem comigo para a tela do meu celular para você aprender a como fazer para colocar a capa do seu canal. Pois bem, então pessoal, aqui na tela do meu celular, então a gente vai abrir aqui agora o Google Chrome, né? E aqui no Google Chrome a gente vai entrar no YouTube por ele. Eu já tenho aqui o início rápido do YouTube, né? Como você pode ver do seu lado, no lado esquerdo aqui. Só que se você não tiver ele salvo, é só você clicar aqui em pesquisar ou digitar o endereço da web e colocar lá em YouTube, que vai aparecer pra gente o YouTube. A gente vai clicar aqui nesse início, onde está esse m.youtube.com, só que é o seguinte, aqui dentro do YouTube do celular, você pode ver que ele está com formato mobile, então a gente não vai conseguir fazer muita coisa. O que a gente vai ter que fazer é o seguinte, nesses três pontinhos que aparecem aqui em cima, a gente vai clicar sobre ele e vai vir aqui onde você pode ver que está escrito aqui para computador. Ele está desmarcado, porque como eu estou falando para vocês, é uma versão para celular. Então a gente vai ter que clicar nesse quadradinho do lado dele aqui direito, que ele vai transformar para a gente o YouTube como se fosse a versão de notebook, de computador, desktop normal. Isso aqui significa que a partir de agora a gente vai ter a mesma visão como se tivesse de um computador, de um desktop comum. Então agora a gente vai fazer o que? Eu vou dar um zoom aqui, porque a gente vai clicar aqui na nossa foto de perfil e na nossa foto de perfil a gente vai vir em seu canal. Seu canal vai aparecer para a gente o que? Aqui a nossa página do YouTube e tudo mais, o nosso canal do YouTube. E aí a gente vai clicar em personalizar canal, porque ele vai fazer o seguinte, ele vai abrir para a gente o YouTube Studio. E é aqui no YouTube Studio que a gente vai fazer a alteração, a gente vai colocar a nossa capa do canal do YouTube aqui por meio do YouTube Studio. Então vamos lá, nessa página que vai abrir, a gente vai clicar, você vai ver que vai ter as opções Layout, Branding e Informações Básicas. A gente vai clicar em Branding e aqui em Branding você vai ver que você vai poder alterar a foto do perfil, né? Você pode colocar aqui embaixo o que tem a imagem do banner. Aqui você vai colocar aquela marca d'água que fica no canto do seu vídeo, que nem você pode estar vendo agora aqui, né? E aqui para a gente alterar agora o nosso banner, vai ter aqui na imagem do banner. Aqui para mim está escrito alterar e remover. Caso esteja sendo a primeira vez que você está colocando uma capa, pode aparecer outra coisa, como por exemplo, adicionar capa, adicionar banner, alguma coisa do tipo. Mas como eu já tenho uma capa, está aparecendo para mim alterar ou então remover e deixar sem capa. Como remover e deixar sem capa? Não é uma opção para a gente que trabalha com o YouTube. Eu vou clicar para alterar, para eu poder colocar agora uma nova capa que eu fiz e também com as datas e horários que eu vou soltar vídeos aqui no meu canal, que é de terça e sexta a meio dia. Então eu vou clicar aqui em alterar. Ele vai abrir para a gente aqui a opção de onde vai estar a nossa capa. Como eu já fiz o download dela, como eu fiz no computador e fiz o download para o celular aqui, fiz o download aqui no celular para poder colocar ela pelo celular. Então eu vou clicar aqui em galeria e vou até o lugar onde ela vai estar salva. Bom, como vocês podem ver aqui está a pasta onde está salva, onde eu fiz o download da minha capa do YouTube. Então eu vou clicar sobre ela e automaticamente ela vai mostrar para a gente aqui, o YouTube estúdio vai mostrar para a gente, como que vai ficar a nossa capa visível dentro do YouTube. Então você pode ver que essa parte que está clarinha aqui, que está aparecendo bem nítido mesmo, ela está escrita aqui em cima no canto, visível em todos os dispositivos. Então independente da pessoa estar vendo a minha capa pelo celular, pelo computador, pela televisão, essa parte vai ser visível para ela. E agora é só a gente clicar aqui em pronto e depois que a gente clicou em pronto, você pode ver que aqui a capa que estava agora está alterada para a capa atual do nosso canal no YouTube. Então agora é só a gente vir aqui em cima do lado direito e clicar em publicar, que a nossa capa vai ser alterada com sucesso. Bom, depois que a gente publicou, como é que a gente vai saber se foi alterado de verdade? É só a gente vir aqui agora em acessar o canal, que automaticamente ele vai redirecionar o nosso aplicativo ou então para o próprio site do YouTube. Já na onde está a nossa capa e você pode ver que agora a nossa capa está aqui colocada com sucesso para poder mostrar para a pessoa que está chegando no YouTube nova, no seu canal como novo. Ele vê que ali tem informações necessárias para o canal dele, sobre o que você fala, qual a data que você está colocando o vídeo, horário, coisas do tipo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito, você não sabe o que você está perdendo, meu amigo. Porque aqui é o canal que você pode encontrar as melhores dicas e estratégias para poder começar a crescer o seu canal no YouTube de uma vez por todas. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like também aqui embaixo que isso ajuda muito esse canal a crescer e esse vídeo chegar a outras pessoas também. Beleza? Eu te espero no próximo vídeo. Fique com Deus. Até lá e fui! Fique com Deus.